Fala galera, e aí beleza? Está de padrão, seu canal de notícias aqui de torcedor pra torcedor passando aqui ó num cenário diferente né? São João chegando a gente tira uma semaninha de férias, eu tirei uma semaninha de férias do trabalho, mas a gente vai tá aqui claro pra falar com vocês de Bahia, nosso time do Bahia que jogou nessa quinta-feira né? Jogo difícil que a gente já havia falado contra a equipe do Flamengo e é sobre isso que a gente vai falar, mas antes lembre-se de inscrever-se no nosso canal né? Nós estamos querendo chegar aí aos cinco mil inscritos e aí a gente depende de vocês. Inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito, ajude a gente, dê-se um real de moral, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, aquele nosso muito obrigado né? E lembre-se de deixar o like, o joinha né? No nosso vídeo, que isso ajuda a gente pra caramba aí, beleza? Então, vamos lá, vamos partir falar do nosso Bahia. Bahia enfrentou né? A equipe do Flamengo nessa quinta-feira pela décima rodada do campeonato brasileiro, o jogo Flamengo e Bahia aconteceu no Maracanã e começou às vinte horas né? Vocês já sabem, a equipe do Flamengo venceu o Bahia né? E é o novo líder do campeonato. Bahia com essa derrota, ela, a nossa equipe ficou aí na quinta colocação. Bahia que brigava né? Por conta de outros resultados, eh, Bragantino, Atlético Paranaense, Palmeiras, o Bahia agora está na quinta colocação. Eventualmente, quando equilibrar o campeonato, pode ser que o Bahia venha a cair alguma coisa a mais aí. Tá? É, se a gente falasse só isso aí, estaria normal, né? Será que é anormal o Bahia vencer o Flamengo? Será que é normal o Flamengo perder pro Bahia? Flamengo venceu, eh, em princípio, seria normal. O que ninguém esperava, obviamente, é primeiro, né? Bahia jogou exatamente do mesmo jeito que o Bahia joga em casa. Então, o Bahia vem jogando daquela maneira com os mesmos jogadores. Então, o Bahia, entre aspas, não respeitou, né? Não foi jogar, eh, contando com superioridade do Flamengo. Bahia foi jogar com a mesma postura e a mesma metodologia que o Bahia sempre joga. Então, a escalação é aquela escalação que vocês já sabem. Inclusive, né? Vitor Cuesta que vinha jogando, o Rogério Senna tirou e colocou o Canu. Canu que vem jogando muito bem com o Gabriel Xavier. Então, Canu, Gabriel Xavier, na direita, ele veio com o Gilberto, na esquerda com o Juba, o meio campo, aquele nosso tripé que a gente já sabe, Caio Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro, Jean Lucas e no ataque também, sem novidades. Everaldo na direita, passeando na esquerda. Então, o time que a gente já sabia, o time que todo mundo disse, não, se jogar, botar aberto pra jogar contra o Flamengo, vai levar um saco. Não foi isso que nós vimos. O que é Bahia que no primeiro tempo teve setenta por cento da posse de bola. Ah, Renato Gaúcho já disse, né? Que você fica ali chavecando a menina o tempo todo no final, vai lá e pega. Exatamente isso que aconteceu. Infelizmente foi isso que aconteceu. Mas o que nós vimos foi um Bahia que tomou as atitudes do jogo, controlou o jogo, né? Mas, infelizmente, um Bahia que finalizou mal. Jogando contra uma equipe tecnicamente boa, né? Claro, o Flamengo tinha aí várias peças, várias baixas, jogadores machucados, jogadores em suas seleções, jogadores na seleção brasileira. Então, o time do Flamengo, ele já está bem à frente, o projeto do Flamengo, ele está muito mais à frente que o projeto do nosso Bahia, né? Então, era esperado e, claro, a gente esqueceu de falar, jogando em casa com uma torcida ali incentivando, era esperado que o Flamengo partisse para tomar as ações. Mas não, o que nós vimos foi um Flamengo reativo, um Flamengo que ficou no seu campo, jogando contra um Bahia que em determinado momento tinha dez jogadores dentro da área do Flamengo. Teve momentos do primeiro tempo que só Marcos Felipe estava no campo do Bahia, né? Mas aí, o Bahia acaba pecando, né? O Bahia acaba pecando por não ter bons finalizadores. Então, algumas chances que o Bahia teve, o Bahia não finalizou. E, jogando nos contra-ataques, a equipe do Flamengo, o que que ela fez? Ah, numa das subidas pela direita, ele conseguiu passar a bola, a gente vai ver aí, eu vou passar pra vocês os melhores momentos e vocês vão ver. No momento do gol, né? No momento do primeiro gol do Gerson, o Bahia tinha oito jogadores dentro da da grande área. Então, oito jogadores do Bahia estavam dentro da da grande área e mesmo assim, sobrou espaço. Gerson viu o espaço, viu o gol, chutou, né? Infelizmente, o Bahia, quando viu o espaço, não conseguiu chutar bem ao gol, não conseguiu finalizar muito bem, né? Gerson fez uma zero Flamengo, incentivou a torcida. O que que se esperava? Esperava-se que o Bahia abaixasse a cabeça e, claro, a torcida do Flamengo já estava pensando aí que ia ter um balaio, né? Ia dar uma goleada. Não, o Bahia continuou jogando, o Bahia seguiu dominando, até que, numa saída de bola, né? Cano consegue dar uma assistência muito boa, passar praticamente duas linhas do Flamengo e encontrar, salvo engano, acho que foi o Jean Lucas e o Jean Lucas, ele toca a bola pra Everaldo. Everaldo consegue trombando e nessa tromba daqui, tromba ali, consegue chegar aí, finalizar. Bahia um, Flamengo um, ou Flamengo um e Bahia um, tá? É, e esse resultado seguiu. Segundo tempo, né? Segundo tempo, o Tite, ele já vem aí com o Bruno Henrique, então ele aumenta, né? A estatura, abre o Bruno Henrique pra direita, então ele joga o Bruno Henrique, espetado pela direita, joga o Gerson, espetado pela esquerda e, mas continua, mesmo assim, continua jogando em contra-ataques. Teve algumas chances, né? É, o Flamengo teve chances aí de ampliar, né? Virar o placar, voltar, ter a liderança e ampliar o marcador, mas o Bahia continuava sendo eficiente e o Bahia retomou. Bahia terminou o jogo com sessenta e sete por cento de posse de bola. Então, Bahia continuou dominando, mesmo jogando fora de casa, né? Mesmo jogando contra o Flamengo, mesmo jogando no Maracanã, o Bahia conseguiu simplesmente chegar e ter uma superioridade, né? Em termos de futebol. Mas aí, infelizmente, né? Vem um lance e a gente culpar somente o lance é fácil, né? Chegar aqui e dizer assim, não. Resende fez merda? Não. Resende fez a falta. Fez a falta. Falta, pra mim, desnecessária, né? Jogador ali do lado, ele poderia tentar driblar, ele poderia fazer alguma coisa. Ele chega todo apressado, todo trabalhoado, acaba fazendo a falta. E dessa falta, né? Vem o Davi Luiz, né? No cruzamento e dá um chute de cabeça, porque aquela bola ali não foi uma cabeçada, uma resvalada, ele simplesmente dá um chute ou naquele, do jeito que a gente falava antigamente, uma bicuda, né? Ele dá uma bicuda e faz o gol, né? Último lance do jogo. Ele dá uma bicuda, faz o gol, acaba o jogo, dois a um para a equipe do Flamengo, né? E aí a galera, todo mundo quer no culpar resende, né? Já vi críticas, já vi resenhas, todo mundo culpando resende. Só que o que acontece é o seguinte, né? O Bahia teve chance de fazer gol e não fez. O Flamengo teve essa pouca chance, ele fez. Flamengo foi mais eficiente, o Bahia acabou não sendo eficiente. A gente culpar somente o resende e a gente ser muito simplista no nosso raciocínio. É a gente esquecer tudo, né? É a gente esquecer todos os números, é a gente esquecer que o Bahia joga bem, é a gente esquecer tudo que o Bahia vem fazendo e simplesmente dizer, não, o Bahia perdeu porque resende vacilou. Ah, porque Rogério Senne mudou mal. Ah, porque Rogério Senne demorou pra mudar. Sim, ele pode ter demorado pra mudar, mas o gol saiu no final. Não é dizer que, ah, o Bahia tava perdendo, ele demorou pra mudar e aí o Bahia não conseguiu ganhar o jogo. Não, o gol saiu no final. Então, não adianta a gente falar nada. Foi um gol, foi uma falha defensiva, pode ser, né? Só que tem um detalhe, o Bahia tinha tirado Everaldo, o Bahia tinha tirado Tassiano. A gente fala muito de colocar Biel, colocar Ademir. Quando a gente bota Biel e bota Ademir, pra gente colocar Biel e Ademir, a gente tem que sacrificar os jogadores lá da frente. Então, nós sacrificamos Tassiano, nós sacrificamos o Everaldo. Então, nós tiramos dois jogadores altos, né? Que ajudavam na marcação e nós colocamos dois jogadores pontas, rápidos, mas que não são bons em bolas aéreas. Aí você tem, o Flamengo já tinha quatro jogadores, né? Quatro zagueiros jogando. Ele tinha uns dois zagueiros, tinha um volante, tinha um lateral. Então, o Flamengo tinha um time mais alto. Aí você ainda tem Pedro, você ainda tem, você tem Pedro, você tem Bruno Henrique, você tem um monte de gente alta, que cabeceia bem e não tem ninguém no país, ó, pra fazer um mano a mano e marcar o cara e subir na frente dele, né? Mas a gente vai, nós não vamos culpar só Rezende. Não, o time é baixo, a gente não consegue culpar só Rezende por isso, beleza? Mas tá aí. Flamengo dois, Bahia um, Bahia joga bem, mas o Bahia perde, certo? Próximo jogo agora, Bahia tem uma sequência de dois jogos na Arena Fonte Nova, o Bahia joga nesse domingo, dia de São João. Então, você que tá aí em Salvador, né? Eu tô aqui na Chapada Diamantina, tô aqui no Vale do Capão, né? Vou ter que assistir o jogo ou vir pelo radinho ou assistir pela internet, né? Mas você que tá em Salvador, você que não viajou, aproveite, vá pra Arena Fonte Nova, ajude o nosso Bahia. Bahia joga domingo e Bahia joga quarta. Bahia tem Cruzeiro e Vasco, dois jogos em casa, jogos bons aí pro Bahia chegar, chegar aí, voltar de novo, abrigar lá em cima, beleza? Aproveitando agora, deixa aí os comentários, diga aí o que que você achou do nosso Bahia, valeu? Comentamos um pouco do Bahia, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos assistir aí um resumozinho, os melhores momentos, né? Ou alguns momentos do jogo Flamengo dois, Bahia um, pra vocês poderem avaliar, né? Vocês vão ver pelos lances aí, pelo que aconteceu, o que eu falei, né? Superioridade do Bahia, Bahia com mais toque e Bahia tentando mais algo, beleza? Dá uma olhada aí, ó. E aí Abertura 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 Ele se emociona muito, não sei, às vezes vontade de chacoalhar a bandeira, alguma coisa E ele dá a falta, que em minha opinião não existiu falta na jogada Então sabendo disso nós tentamos aumentar a altura do time Tem um jogador que funciona muitas vezes como um zagueiro para a gente E é um volante de 1,87, 1,88 de altura Para reforçar justamente a bola em que nós sofremos o gol E infelizmente o destino levou ao contrário Sofremos o gol, tiramos um jogador pequeno para ter Nos últimos minutos, eram os últimos 3, 4 minutos Para defender esse tipo de bola E infelizmente sofremos o gol naquilo que nós prevíamos que sofreríamos no final do jogo Professor, boa noite Jonathan Santos, canal BTB Sports Até pegando um gancho na sua fala, na fala aqui do colega Em relação ao Bahia conseguir dificultar a vida do Flamengo Um time que também é postulante ao título Até se tratando da diferença do Flamengo, do Bahia, do ano passado Para esse ano o Bahia não é uma promessa, o Bahia é uma realidade Eu queria saber, senhor, o objetivo do Bahia daqui a 28 rodadas, a projeção Para eu fazer uma projeção daqui a 28, eu prefiro viver a rodada por rodada A minha projeção é tentar a cada jogo competir e fazer bons jogos como foi no dia de hoje Só que preferencialmente sair com pontos ou sair vitorioso Ou no mínimo naquele momento do jogo, onde nós já talvez não tínhamos mais o domínio total da partilha Como foi durante boa parte do jogo Eu vejo muitas pessoas falarem investimento O Bahia hoje deve ser o décimo time mais ou menos que mais investiu no ano Mas nós temos que olhar muito de onde saiu o time do ano passado Onde o Flamengo acabou ano passado, quanto gastou o Bahia Ou o Palmeiras, ou o Atlético, ou qualquer outro time do cenário do futebol brasileiro Então, assim, nós montamos, temos peças boas É um grupo que investe dentro das possibilidades Para que haja uma coisa equilibrada Não fique uma coisa desproporcional Tem dado o apoio todo necessário para que a gente consiga executar um bom futebol, um bom jogo Eu acho que hoje as pessoas viram o Bahia É difícil um time que joga com 70% de controle de jogo no primeiro marcamento Eu vi pouca gente vir fazer isso com o Flamengo Então, assim, time que sabe o que é, sabe o que fazer Trabalha muito bem a bola E hoje faltou um pouquinho de finalizações Atacar o espaço na última bola O que nós vamos fazer daqui 28 rodadas É muito difícil para a gente dizer Nós temos que saber o que nós vamos fazer No domingo, quando cruzeira em casa Porque um jogo como esse A gente não pode desvalorizar tudo o que foi feito no jogo hoje E também não pode cair Também não dá tempo de você baixar muito a cabeça Porque hoje eu tenho certeza que muita gente Torcedor do Bahia, ao menos, né Está feliz pelo que produziu E triste como a gente está também pelo resultado Mas nós não podemos deixar isso Caminhar por muito tempo Porque o Cruzeiro é um time bem difícil Um time que dá pouco espaço Não dá espaço como o Flamengo deu hoje para a gente jogar aqui Para transitar a bola na tranquilidade que nós transitamos Então nós vamos encontrar muito mais dificuldades No sentido de construção E esse dia, essas 24 horas a mais que o Cruzeiro tem Elas podem fazer, ter reflexo Então, ao menos psicologicamente A gente tem que se livrar o mais rápido possível dessa derrota Mentalmente Porque é sofrido você perder com gol no último minuto Sendo melhor na partida Eu acho que o Bahia foi melhor no jogo Mas nós temos que nos recuperar mentalmente para domingo Porque o Cruzeiro tem 17, se não me engano, pontos Está um ponto atrás da gente E passa a ser um confronto importante Com 24 horas a mais de descanso Que é também algo que pode fazer diferença Boa noite, Rogério Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre Primeiramente, queria te parabenizar O Bahia fez um ótimo jogo aqui no Maracanã É para se manter lá em cima da tabela O Bahia está de olho Em reforço, você está de olho no mercado? O que eu vou te responder? Só o Cadu acho que pode responder melhor do que eu Eu acho que a gente sempre está de olho Mas existem as possibilidades do clube As pessoas acham que você tem um grupo por trás E que você vai trazer quem você quer Na hora que você quer E o mercado não funciona dessa maneira Mas a gente sempre tenta observar O nosso elenco é um elenco relativamente enxuto Hoje todo o nosso elenco praticamente estava aqui Mas nós temos que tentar focar no que nós temos Até o dia 10 de julho, primeiro nada muda Então nós temos muitos jogos até o dia 10 de julho E nós temos que, dentro das peças que nós temos Encontrar sempre formações boas E a gente sempre conversa, todo dia É mais ou menos o que eu te digo Se aparecer alguma oportunidade Mas não vejo o grupo nesse momento gastando E também não quero falar Porque é um assunto também que foge um pouco do meu controle Mas vamos tentar jogar O mais importante é que a gente apresente um bom futebol Como foi no dia de hoje Com melhores resultados ao final do jogo Boa noite, Rogério Alguns jogadores já fizeram gol de fora da área Everaldo, Jean Lucas ou Caio Alexandre E no jogo do Criciúma Você falou que não precisava daquele chute desesperado Acho que o Cuesta dá um Tem um outro Hoje também tivemos dois Exato Eu ia falar disso Da questão de alguns atletas Por que não ser, digamos que determinados Certos atletas Arriscarem mais que tem essa potência Como o próprio Jean Como o próprio Everaldo Duas vezes Que eu acho que muitas vezes falta isso De quando não consegue penetrar na defesa do adversário Você concorda que falta arriscar mais de fora da área? Eu acho que hoje não surgiram tantas oportunidades Eu acho que em outras circunstâncias sim Hoje nós tivemos um chute do Jean Lucas Por exemplo, que o goleiro pega tranquilo no meio do gol Fraco Teve um outro chute O Everton bate uma também de fora da área Então nós tivemos alguma outra visão A verdade é que nós Pelo volume de jogo que nós apresentamos Nós finalizamos pouco Essa é a grande verdade E é uma dificuldade que a gente encontra O Flamengo também baixou muito as linhas O Flamengo jogou com a defesa em cima da linha da grande área É mais difícil de você ter oportunidades claras Mas talvez faltou um pouco Se tem uma coisa que nós podemos dizer que faltou um pouco Foi um pouco de inspiração nesse último terço do campo Porque de resto De resto foi Foi da maneira como nós planejamos o jogo Uma pena a gente não ter Eu acho que o resultado não reflete Não reflete de maneira nenhuma o que foi o jogo Pronto Fechamos o jogo Agora a gente vai esperar Domingo Bahia contra a equipe do Cruzeiro Rodada 11 Valeu Estádio Quadrão A gente fica por aqui Finalizando esse pós-jogo Lembre-se do like Do joinha E se você não é inscrito Inscreva-se no nosso canal Valeu Estádio Quadrão A gente se despede Fica por aqui Um abraço e Já fui Bye Bye Bye